Aí ó, histórias como essa, sempre acontece Tô pelo ouro, tô pelo cash É brosmoney, pode ser Muta, Antônio, Gant, Aslan Esse só é pra você, nego Pelo ouro, pelo cash, sempre vou competir Minha meta é mil, desistir, desistir Tô na pista e tô sem black Eternamente, MD, é pelo rap Pelo ouro, pelo cash, sempre vou competir Minha meta é mil, desistir, desistir Tô na pista e tô sem black Eternamente, MD, é pelo rap Tomo um goró, pra ver se a brisa vem Tô no meu mogó, tô sem ninguém Hoje eu sei o que é saudade Vou castelar, competir na maldade Se eu tenho mono e ponho ela pra chupar Vagabunda nenhuma vai me zoar Tentou me derrubar, mas já tô de pé Deus é maloqueiro, cê vai ver qual que é Hoje eu faço a minha, amanhã eu faço também Todo louco, doido, prova do mal e do bem Pra saudade só tem um remédio Que é a presença pra espantar o tédio Opa! Olá! Meu nome é MD, nas antigas eu falei Desistir, desistir, desistir Vou prosseguir Ganha din-din Sem aquele lixo É melhor pra mim Vira o bagaço, deixa ele comer É otário, é dispensa o proceder Eu só te conheço Por causa do pivete Eternamente MD é pelo rap Pelo ouro, pelo cash Sempre vou competir Minha meta é mil Desistir, desistir Tô na pista e tô sem break Eternamente MD é pelo rap Pelo ouro, pelo cash Sempre vou competir Minha meta é mil Desistir, desistir Tô na pista e tô sem break Eternamente MD é pelo rap Eu vi, ó, é o meu viver Se canto rap, é claro, é por você Até mais ver, cê vai crescer E vai saber, o pai que fez você Chora Marcin, deixa o tempo passar A avó não ajudou, só quis atrapalhar Ligo a TV, nada vai me distrair Os brinquedos, o berço ainda tava ali Da sua mãe, não sinto saudade Sinto rancor, é o preço da realidade Ser nos braços de outro FDP Longe de SP, lá em MG Ó, só malaco, não vou me abalar Um truta ligou, vamos lá derrubar Não, pelo amor, não causa os cano Meu filho, meu pivete, é tudo que eu amo Chamo por Deus, espanco a depressão O dia de ontem foi mó indecisão Eu vou buscar meu filho, vou trazer o pivete Eternamente é mi dia pelo rap Pelo ouro, pelo cash, sempre vou competir Minha meta é meu, desistir de desistir Tô na pista e tô sem back Eternamente é mi dia pelo rap E canto enquanto, não tô de canto Toma o drogora, me espanto O meu pranto é pelo meu filho Não vou me jogar, não vou ser bandido Lembrou do filme, do foi feiticente Fique rico, lancei a Dementes Dementes normais, usuários, produções Pra pegar a boa, ganhar no cifrão Quer vir? Vem, vem, o portfólio é azul Passei mais um dia, lá na zona sul Se tivesse o cifrão, não tinha separação Meu filho, é tudo, choca emoção Levada a mão, sem pegada reggaetão É isso mesmo, é isso aí ladrão Ninguém é de ninguém, vários trutas já falou Agradeço aos loucos, quem me ajudou Hoje eu sou o que sou, até quando querer mudar Filho, é fácil fazer, quero ver quem vai criar Eu vou buscar o pivete, vou ensinar o moleque Eternamente a gostar de rap Pelo ouro, pelo cash, sempre vou competir Minha meta é mil, desistir, desistir Tô na pista e tô sem break Eternamente a medir pelo rap Pelo ouro, pelo cash, sempre vou competir Minha meta é mil, desistir, desistir Tô na pista e tô sem break Eternamente a medir pelo rap Pelo meu filho, pela minha cria Ó, Deus é uma louqueira Vou buscar meu filho Vou ensinar o pivete Eternamente Gosto a dica de rap É pelo ouro, é pelo cash, pelo jim jim, pelo jim jim Bicho louco Eu tô sem break Eu tô sem break E foda-se o mundo Usuários produção Usuários produção Sao Se desacredi Dieta Você sabe Enuxuição Sousa Do 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.